Música Espetáculo Cooperação em Família faz sucesso nas comunidades. No quadro Temática, diretor executivo da FECO Agro Santa Catarina, comenta sobre um colono que virou governador. Saiba como participar da Feira Virtual do Mel Catarinense e de oficinas. Deputados, homenageiem os 50 anos da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento. Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Fertilizantes FECO Agro. O adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. O espetáculo Cooperação em Família foi um sucesso. As apresentações reforçaram a importância do trabalho cooperativo e colaborativo dentro das famílias. O acesso foi gratuito à comunidade. E o registro é do Alfa TV. Era uma vez uma comunidade, onde o pai, a mãe, a tia, os filhos, os primos, os vizinhos, trabalhavam juntos em cooperação, cultivando a terra. Plantavam, regavam, colhiam, vendiam, prosperavam, alimentavam uma nação. Esse é o espetáculo Cooperação em Família, desenvolvido pela Associação Sou Arte de Campo Mourão, através da Lei de Incentivo à Cultura e com o patrocínio da Cooper Alfa. As apresentações iniciaram no dia 22 de agosto e seguem até o dia 2 de setembro. Olha, amor, olha, amor. As apresentações são gratuitas e envolvem circo, teatro e dança. A proposta da Associação Sou Arte com o projeto espetáculo Cooperação em Família é discutir a família nas suas diferentes formações e trabalhar os princípios, os valores, as responsabilidades dessa primeira unidade cooperativista que é a família. Se nós discutirmos, repensarmos a família, a importância da família na comunidade, com certeza a gente vai ter indivíduos muito mais prósperos, muito mais saudáveis, porque nós vamos trabalhar essa questão da responsabilidade enquanto membro dentro dessa unidade tão importante que é a família. Ah, Raome, deixa o menino viver a vida dele. Se ele quiser votar a doutora Gorno, ele vota. O espetáculo traz diversos números, que reforçam a importância do trabalho cooperativo e colaborativo dentro das famílias, respeitando o papel de cada membro. Tem que votar a Grônimo, sim. E o nosso maior patrimônio, com certeza, são as pessoas. Então, esse evento que está sendo realizado hoje aqui em Chaxim, é buscar estar inserido junto à comunidade, trazer desenvolvimento, tratar de um assunto tão importante que é a família, da união, do diálogo que precisa existir entre a família. Então, é um momento muito importante de nós estarmos resgatando alguns valores da família que, ao longo desses anos, talvez foram perdidos. e tratar desse assunto, para nós, é um motivo de muito orgulho e estar presente junto à sociedade. É um momento de muita alegria de nossa parte. No dia 29 de agosto, o grupo esteve no município de Chaxim. Mais de 1.300 pessoas acompanharam a apresentação, que busca envolver o público com uma história divertida e informativa. O que você ajudou no espetáculo? Amei, gente! Maravilha! Lindo, lindo! Gostei demais! Um evento muito lindo, muito lindo. Parabéns a Cooperalfa e o Espaço Soarte. Um aprendizado para todo mundo, né? Obrigada! Quem enfrenta dificuldade e tal, né? Foi muito bom! Muito bonito, muito legal! Minha maravilha! Valeu a pena para ficar embora o frio? Meu Deus, valeu muito a pena! Ai, eu fiquei muito emocionada com aquela última parte ali da apresentação ali. Meu Deus, isso valeu a pena muito! Mas cheio com o coração da gente! Cooperar é vida! A união é cooperar! Muito obrigado! O grupo iniciou as apresentações em Braço do Norte, no sul de Santa Catarina, e vai encerrar em São Miguel do Oeste, no extremo oeste do estado. Ao todo, 10 cidades da área de atuação da Cooperalfa recebem o espetáculo. Parabéns, seu João, e a todos os membros de famílias que acreditam e exercem todos os dias a força da cooperação! Temática Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo Apoio Sescope Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo E nesta segunda-feira, é dia de participação do diretor-executivo da FECO Agro Santa Catarina, Ivan Ramos. Hoje ele comenta sobre um colono que assumiu o governo de Santa Catarina. Esse agro faz coisa, diria aquele comentarista esportivo, ao se surpreender com o resultado de um time de futebol. O agro está presente em todos os momentos importantes da nossa vida. Embora muitas pessoas não valorizem ou não se dêem conta disso, outras não reconhecem que muitas atividades econômicas partem do agro e se utilizam direta ou indiretamente do setor para os seus negócios. E outras façam ainda pior, criticam o agro em campanhas eleitorais. Mas a realidade é que estamos presentes na vida da população. Em Santa Catarina, a expressividade é ainda maior. Somos mais de 30% do PIB. Abocanhamos 70% das exportações. Temos o sistema cooperativo mais atuante do país. Sedíamos as principais agroindústrias do Brasil. E temos uma diversificação de atividade invejável na área agropecuária. Só não reconhece quem não quer. E agora o agro tem um colono que é governador do Estado. A posse do deputado Moacir Sopessa ao governo do Estado, mesmo que interinamente, representa uma conquista do setor agropecuário. O deputado Sopessa assumiu o posto na condição de presidente da Assembleia Legislativa com a licença do titular Moisés da Silva e com a anuência da vice-governadora da Enela Reis, que está concorrendo a uma vaga à Câmara Federal. Pessoalmente, Sopessa tem seus méritos reconhecidos e prova disso é que foi eleito deputado por seis vezes. Duas vezes secretário da Agricultura do Estado e presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo na Assembleia Legislativa. Homem de fino trato, conciliador, prestativo e detentor de humildade, comportamento típico de um agricultor bem-sucedido, profissional e politicamente. Em suas atividades no campo, sempre foi exemplo em qualidade e produtividade, disseminador de novas tecnologias e nunca deixou o meio rural, mesmo tendo galgado postos importantes na vida pública. Na sua caminhada política, teve adversários, mas não teve inimigos e ainda hoje convive harmoniosamente com seus contrários partidários. O agro está de parabéns por ter conseguido colocar um colono no cargo máximo do Estado. É mais uma prova de que precisamos estar atentos nas eleições para elegermos nossos representantes autênticos, que falam a mesma língua, que conhecem o nosso setor e que, de uma forma ou de outra, se atingirem os pontos, os postos pretendidos, poderão contribuir com o setor, que é o responsável não apenas pela nossa segurança alimentar, mas por grande parte das atividades econômicas e pela sobrevivência humana no campo e nas cidades. Esse agro faz coisa. Veja agora o que teremos no próximo bloco. Saiba como participar da Feira Virtual do Mel Catarinense e de oficinas. Deputados, homenageiem os 50 anos da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio Oferecimento Cicobi Fertilizantes Fecoagro E Sescope Nacional Fertilizante com algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre cooper pasto com algem. Uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro No Cicobi é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção, grandes prêmios, grandes chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicobi você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper Animais. Com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando o Reia Cooper Animais. Um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Escolhas. A vida é cheia delas, né? A gente escolhe um time pra torcer. Uma comida preferida. Quem vai estar junto com a gente pro nosso negócio dar certo. Mas tem escolhas que não são tão simples e merecem muita atenção, como as eleições. Este ano tem eleição. E pra te ajudar a entender todo esse processo, preparamos este vídeo. Pra começar, vale lembrar que aqui no Brasil ela acontece de 4 em 4 anos. E o voto é obrigatório pra quem tem entre 18 e 70 anos. Ah, a partir dos 16 também já pode votar, mas sem obrigatoriedade. Tem gente por aí que fala que votar é besteira. Que um voto a mais, um voto a menos, não faz diferença. Mas não caia nessa, viu? Todo voto é importante e pode sim definir quem vai nos representar. Na hora de escolher os seus candidatos, dê preferência para aqueles que sejam éticos, competentes e que tenham compromisso com a causa cooperativista. Também fique atento aos candidatos à reeleição. Cheques se cumpriram as promessas que fizeram durante a última campanha e se atuaram a favor do cooperativismo. A OCD está aqui para te ajudar nesse monitoramento da atuação dos parlamentares em relação ao COP. Acompanhe as redes sociais do Sistema OCB e fique por dentro de todo o conteúdo que vamos lançar nos próximos meses. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Feco Agro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Feco Agro e tem também o acesso à TV COP. Tudo está no site da Feco Agro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Feco Agro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes! Mel catarinense em todo o Brasil. Terceira edição da Feira Virtual do Mel aproxima produtores e consumidores. Veja como participar de oficinas online, comprar produtos exclusivos e ainda aprender dicas e receitas. Uma forma de mostrar e distribuir para todo o Brasil os derivados apícolas tão apreciados pelos consumidores. Considerado o melhor mel do mundo, nosso produto genuinamente catarinense agora poderá ser adquirido e consumido em todo o Brasil. A terceira edição da Feira Virtual do Mel de Santa Catarina aproxima produtores e apreciadores desse alimento tão especial. O portal oferece grande diversidade de derivados apícolas, oficinas sobre criação de abelhas e beneficiamento, além de receitas e dicas. Quem dá mais detalhes é o Rodrigo Durier da Cunha, agrônomo responsável pela Divisão de Estudos Apícolas da Epagre. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Durier da Cunha, da Epagre. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial a vocês. Entre os dias 1º e 30 de setembro, acontece a terceira edição da Feira Virtual do Mel de Santa Catarina. Tudo pelo site faasque.com.br barra meldesantacatarina. Os consumidores de todo o Brasil poderão comprar os produtos apícolas catarinenses. O preço do mel silvestre é tabelado em R$ 20,00 o pote de meio quilo e R$ 30,00 o pote de um quilo. Os valores de outros meis, assim como dos outros derivados da colmeia, são negociados diretamente entre o produtor e o consumidor, que também combinam entre si a entrega dos produtos. E atenção! Durante a realização da feira, serão realizadas oficinas online gratuitas sobre culinária com mel, reconhecimento de mel falso, preparo de aguardente e hidromel, além de cosméticos à base dos produtos da colmeia. Vale lembrar que essa feira nasceu no primeiro ano da pandemia, como forma de contornar o isolamento social. Mas o sucesso foi tanto que os organizadores e feirantes decidiram manter o evento virtual. Nosso principal objetivo é aproximar o produtor do consumidor. A feira é uma realização da FAASC, EPAGRE, SEBRAE, FAESC SENAR e UFSC. Sintam-se mais uma vez convidados. Já acessem faasc.com.br barra mel de Santa Catarina e conheçam o ambiente virtual. Então, anote aí na agenda e aproveitem essa grande oportunidade. Com mais de 50 anos de atuação e um robusto quadro de cooperativas filiadas, a Osesc se posiciona como a mais eficiente do país em número de cooperados. Hoje, 3,5 milhões de pessoas estão ligadas a algum ramo do cooperativismo. Isso gerou, em 2021, faturamento global de R$ 68 bilhões. E esse conglomerado todo foi reverenciado pelos deputados catarinenses durante sessão especial. Um evento que comemorou esse cinquentenário da Osesc. Não existe nesse Brasilzão de Deus um território tão cooperativista como o nosso. De leste a oeste, de norte a sul, em cada canto desse magnífico estado, existe uma cooperativa. Ela pode ser agropecuária, de saúde, transporte, crédito, infraestrutura, de trabalho. Enfim, elas estão por todas as partes. Já somos mais de 3 milhões e 400 mil cooperados. Perto de 50% da população catarinense. E é esse segmento, gerador de riquezas, que transforma a vida dos associados. Se tem um espaço democrático dentro da política, ele está aqui, no parlamento. 40 deputados de posições ideológicas diferentes, eleitos pelo voto popular, estão aqui para atender e entender as necessidades da sociedade. E ao olharem para o cooperativismo, os deputados passaram a entender a importância desse setor. Por isso, hoje, eles se curvam diante de um segmento que tem feito muito bem a economia do Estado. O SESC, junto às suas cooperativas, vem contribuindo muito para o crescimento e desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Nós, cada ano, viemos crescendo, mesmo na pandemia, agora, nos dois últimos anos, crescemos acima de 25%. Chegamos na casa quase 70 bilhões de reais. Então, acho que é um reconhecimento realmente merecido das nossas cooperativas do Estado de Santa Catarina, que representa muito para o Estado de Santa Catarina. Todos os ramos do cooperativismo vêm crescendo em Santa Catarina. Então, a gente atribui esse trabalho que o SESCOP faz junto à mulher cooperativista, junto ao jovem cooperativista, junto a nossos dirigentes, nossos colaboradores. Mas não podemos esquecer também do nosso associado, que é a nossa mola propulsora do cooperativismo, mas é o nosso associado. A solenidade realizada no plenário da Assembleia Legislativa foi proposta pelo presidente Macir Sopelsa e endossada por todos os 40 deputados. Uma maneira adequada de dizer obrigado, cooperativismo. O cooperativismo está em Santa Catarina consolidado em muitos setores, no setor da indústria, do transporte, no setor da produção, no setor de investimentos, os bancos cooperativistas, as Unimedes, as cooperativas. Enfim, está em todos os setores. E ajuda, é um setor que ajuda muito na construção da economia do nosso Estado e do nosso país. Entre os 24 homenageados da noite estavam entidades parceiras, como a Aurora e a Fecoagro. Eu creio que a semente foi realmente muito saudável, colocada no melhor solo. E assim nós assistimos a essa trajetória de 50 anos, de conquistas, de consolidação de um sistema que traz para o Brasil o melhor entre as unidades da federação. Isso para nós, de fato, é um orgulho e é a prova de que o cooperativismo, sem dúvida, é o caminho para um desenvolvimento justo da sociedade catarinense brasileira e aonde for adotado. A gente tem que sempre lembrar dessas pessoas, porque você pensar em 40 anos atrás, criar uma organização das cooperativas, para criar uma cooperativa era difícil. Então criar uma organização era muito mais difícil ainda. E hoje, graças a Deus, está sendo reconhecida aqui pela Assembleia Legislativa, com essa premiação dos 50 anos. E ela é muito importante para as cooperativas, porque ela congrega todos os ramos do cooperativismo em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o cooperativismo é mais forte a nível do Brasil. Aonde que a intercooperação é forte, né? Não é só as cooperativas, mas a própria intercooperação. E eu vejo as cooperativas aqui em Santa Catarina, que realmente elas cumprem com o papel de cooperativa com os associados. E é o SESC que comanda tudo isso, né? E pessoas que ajudaram a fortalecer essa parceria no dia a dia? Eu tenho dupla alegria nessa homenagem. Uma porque fui funcionário da Osesc, há muitos anos atrás, mas fui. E outra porque faço parte do cooperativismo que no Estado a liderança é da Osesc. Então, eu costumo dizer que a homenagem às pessoas passa, as instituições permanecem. Então, a Osesc é um órgão reconhecidamente importante para o sistema cooperativo. É um órgão indispensável para a representação do sistema cooperativo. E uma homenagem dessa para todas essas lideranças que estão aqui, talvez muitas mais importantes do que eu, é um reconhecimento por um trabalho. Uma persistência de permanecer defendendo um sistema, um movimento, uma atividade que é de interesse comum. Comemorar esses 50 anos com muita alegria, porque Santa Catarina é um Estado cooperativo. Metade da nossa população hoje está ligada a algum tipo de cooperativa. E as nossas 48 cooperativas do agro representam mais de 70% do movimento econômico da Osesc. Então, lógico, temos que estar aqui, temos que reconhecer, prestar a nossa homenagem e agradecer ao sistema cooperativo por essa parceria que ajuda muito a Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Para fechar a noite em grande estilo, a Osesc e o Siscop aproveitaram a presença dos líderes cooperativistas para reconhecer os construtores dessa história. Sete ex-presidentes em vida receberam essa distinção. Foi uma época, julgo, interessante, sabe? Porque nós conseguimos fazer com que fosse aprovada a lei cooperativista, na nossa gestão, conseguimos construir a sede e também participamos efetivamente na construção do Código Ambiental. Então, para ser bem sincero, eu julgo como uma fase, um mandato importante para mim, porque conseguimos cumprir com aquilo que nós internamente tínhamos prometido para nós mesmos. Com o apoio do Siscop, se conseguiu fazer com que também tivesse mais recursos para preparar, organizar eventos, fazer treinamentos, enfim, que não tinha na época. Então, a Osesc, na época, só prestava aqueles serviços que ela conseguia prestar, porque não tinha recursos. Os recursos que tinha eram aqueles que a cooperativa, propriamente dito, contribuía com a Osesc. Hoje isso é diferente e ela se tornou uma organização bem mais importante, bem mais forte, e está desenvolvendo esse trabalho e desenvolvendo naturalmente o cooperativismo como um todo. Nós conseguimos fazer o melhor cooperativismo do Brasil. E depois eu pude continuar esse trabalho no Congresso e na Constituinte, fazendo da Constituição brasileira também a Constituição mais cooperativista do mundo. das oito emendas do cooperativismo, junto com a Frente Parlamentar do Cooperativismo, nós colocamos sete na Constituição. Entre elas, o ato cooperativo e o cooperativismo de crédito que surgiu a partir da Constituição de 88. A iniciativa teve como pano de fundo também reconhecer todos os ramos do cooperativismo, que em 2021 geraram quase 70 bilhões em faturamento. Nós já temos dez presidentes, são dez lideranças, que continuam emprestando o seu conhecimento, a sua credibilidade em prol do cooperativismo catarinense. Então, é muito importante nós termos essas lideranças, reconhecer hoje esse trabalho todo, alguns não mais em vida, mas temos ainda sete ex-presidentes que estão aqui conosco. Aqui estiveram os construtores do futuro. homens e mulheres que defendem com unhas e dentes esse segmento tão expressivo e necessário para Santa Catarina. E com a homenagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aos 50 anos da OSESC, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta